Bom dia, Iguatú, boa noite a todos da região Centro-Sul, pra você que nos acompanha de qualquer parte do Ceará, do Brasil e do mundo. Bem-vindos a uma nova transmissão ao vivo aqui pelo Iguatú.net, pela TV Centro-Sul, canal 177 Brisonete e também pela Rádio Jornal 98.9 FM. Criando oportunidades. Ali está o prefeito Ednaldo Lavô, junto também com o deputado Marcos Sobreira, fazendo ali uma gravação com o Terço Júnior. Mas eu queria que vocês prestassem atenção. Nós estamos observando as oportunidades chegando de trabalho aqui na cidade de Iguatú e os jovens precisam ser capacitados. Uma ação do deputado estadual Marcos Sobreira, em parceria com a Prefeitura de Iguatú, está ofertando aproximadamente 25 oportunidades e um curso de informática, né, Ronyel? Informática para esses jovens aqui. Eles estão falando ali, daqui a pouco vêm falar conosco, mas esses aqui são todos que serão beneficiados com esta ação importantíssima. Amigos, amigas, boa noite. Já estamos aqui ao vivo no Iguatú.net. Eu poderia falar com todos vocês, mas eu queria falar com cerca de dois, duas pessoas. Eu posso falar com vocês? Pode ser? Eu vou falar, posso falar com você? Com licença. Qual o seu nome, por favor? Sandra Soares. Tudo bem, Sandra? Tudo bom. Mora onde? Sítio do Sul do Governo. Sítio do Sul do Governo. Como foi que chegou para vocês essa oportunidade, criando oportunidades? Explica para quem está em casa esse benefício que vocês vão ter a partir de agora. Foi através da assistência social. O vereador João Torres levou para os jovens e alguns se inscreveram. Eu fui uma delas e estou aqui hoje. Agora é aproveitar essa oportunidade, né? São cursos, só para quem está em casa, quais são os cursos que vocês vão ter à disposição? No momento é a informática básica, mas virá mais. E que vai ajudar a entrar no mercado de trabalho, né? Com certeza. Com certeza. Muito bem. Então, muito obrigado pela atenção. Eu queria só mais um depoimento. Daqui a pouco eles vão falar com as autoridades. Deixa eu... Eu queria agora... As mulheres já foram representadas, agora são os homens também. Vem para cá, meu amigo. Por favor. Qual o seu nome? Paulo Sérgio. Tudo bem, Paulo? Tudo. Bora onde? Cocobó. Cocobó. Criando oportunidade, já está aqui com o seu kit, feliz da vida. Sim. E o que é que você espera com essa oportunidade que apareceu com esses cursos que foram ofertados pelo governo do Ceará? Para que seja uma experiência boa, para mim e para todos os jovens. E oportunidade também de capacitar para o mercado de trabalho, né? Sim. Muito bom. Começa quando esse curso de vocês? Quando é que vai ter início? Amanhã. Já começa amanhã. E o período de quanto tempo vocês vão ficar? 25 dias, né? 25 dias. 25 dias vocês vão estar capacitados na área de informática para poder entrar no mercado de trabalho. Então, amigo, muito obrigado pela atenção, gente. Boa sorte para vocês que aproveitem essa oportunidade, que o mercado de trabalho está aberto, mas eles querem as pessoas com capacitação, tá bom? Parabéns a vocês. Muito obrigado por esperar um pouquinho mais, tá certo? Eu agradeço demais. E vou tentar falar agora ali com os dois ali, com o prefeito e o deputado, para que eles possam se pronunciar. E eu agradeço demais aqui a vocês. Olha, já está vindo aqui o prefeito. Prefeito, boa noite, prefeito. Passem para cá, por favor. Eu acho que hoje é a quarta vez que me encontro com ele aqui. Hoje, deputado, boa noite mais uma vez. Bem-vindo aqui. Eu conversei aqui com esses jovens, para quem está em casa nos acompanhando, e todos felizes aqui, porque, como o senhor disse, senhor prefeito, é a oportunidade de empresas que estão querendo chegar na cidade de Iguatú. Mas a primeira coisa que elas pedem é o quê? Jovens que possam estar capacitados para o mercado de trabalho. Eu acho que aqui é o início de um processo desses jovens, de tantos outros que poderão estar chegando a ter essa oportunidade. De verdade? Muito boa noite. Bem-vindo aqui novamente, aqui a TV Centro Sul, Iguatú.net e Rádio Jornal. Boa noite, Rádio Jornal, TV Centro Sul, Iguatú.net. Gente, quando eu estava falando, mais ações chegavam aqui à nossa mente, e o Marcos Sobrei vai até falar daqui a pouco. Eu acho que é o mínimo que uma gestão pode se fazer com jovens que não querem nada demais, querem apenas se requalificar e ser inseridos no mercado de trabalho, e, sobretudo, tentar realizar os seus sonhos. Isso é o que todos nós desejamos. Então, a partir desses 25 jovens, vai dar a oportunidade de mais jovens de poderem ser inseridos no mercado de trabalho. O Iguatú vive um momento, mesmo nesse momento de pandemia, mas vive um momento de muitas probabilidades, de ações que venham para ajudar e colaborar com esses jovens. Muitas empresas estão vindo para o município de Iguatú, a exemplo da Iveco, que vai gerar em torno de uns 200 empregos. Já teve o Açaí. Nós já temos aí a oportunidade da faculdade de medicina já estar no município de Iguatú, esperando só o dia de ser instalada mesmo. E aí, quantas e quantas empresas, a Transnordestina que está passando por aí, mas as empresas que querem montar o Porto Seca aqui no município de Iguatú, vai, com certeza, precisar dos jovens que tenham qualificação. E esses cursos vão dar essa oportunidade. Então, esse nome Criando a Oportunidade é justamente isso, fazer com que os jovens possam acreditar no projeto. Muitas vezes os jovens querem se aperfeiçoar, mas não têm a condição. E esses cursos vão dar essa oportunidade de você, na hora que for entregar um currículo a uma determinada empresa que está sendo instalada no município de Iguatú, aí essas empresas vão perceber que esses jovens já estão qualificados. Esses jovens têm sim como estar naquela empresa e podem crescerem na empresa. Então, eu acho que esse trabalho que o Marcos Sobreira, o governo do estado e o município de Iguatú está fazendo, ela vem muito a acalhar nesse momento. Espero que venham mais oportunidades, que venham mais cursos, e que a gente possa inserir cada vez mais esses jovens no mercado de trabalho, que é o que todos querem, com certeza. Eu sei que eles estão ali observando as suas palavras, seu prefeito, e também do seu conversar agora, seu deputado, mas eu disse aqui a eles, aproveitem essa oportunidade, porque o mercado de trabalho está aberto, mas o que eles estão querendo? Capacitação, né? Que possam os nossos jovens, os nossos adolescentes estarem capacitados. Deputado, hoje eu não sei como é que ele aguenta, porque hoje eu fui de barro alto, fui no alto em plano, chegou ali na rotatória e ele continuou também. Eu estou aqui já respirando, já lentamente. Mas, deputado, bem-vindo mais uma vez. Acho que o senhor vai falar desse curso e também daqui a pouco vou tocar no assunto com vocês, porque o governador Camilo Santana hoje fez vários anúncios, e que incluiu Iguatú também, não é verdade? Mas, inicialmente, criando oportunidades. O que é que o senhor conseguiu aqui junto com o governo do estado e o prefeito aqui de Iguatú? Muito boa noite. Boa noite, boa noite, Alex, todos os internautas. Eu acho que é uma grande parceria do governo do estado com a prefeitura. Hoje, 25 jovens vão ter a oportunidade de se qualificar. A gente sabe que o mercado de trabalho é disputadíssimo. A gente sabe da dificuldade de se conseguir um emprego, não no Iguatú, no Brasil inteiro. E cada empresa que vai pegar um currículo vai olhar o histórico, vai olhar a qualificação, e com certeza, com a qualificação técnica, com o curso profissionalizante, com o certificado do governo do estado, vai dar um empurrão a mais, vai dar uma facilidade a mais para conseguir adentrar no mercado de trabalho. Hoje é um curso inicial, com 20, são 25. Nós temos mais dois projetos já engatinhados aí, mais um do Criando Oportunidades, mais um do Primeiro Passo. A nossa ideia nesse semestre, dar uma oportunidade a mais para pelo menos 100 jovens iguatuenses. Óbvio que isso vamos tentar fomentar, vamos tentar aumentar, para que se conquiste mais, que Iguatú é um município grande, é um município de mais de 100 mil habitantes, ainda é um número pequeno, mas é um passo inicial, para a gente tentar dar uma força, eu acho que é o mínimo que a gente pode tentar fazer, enquanto gestor público, Ednaldo, eu e os vereadores, para tentar ajudar, para que a moçada possa ingressar no mercado de trabalho. Como o Ednaldo falou, vem muita empresa nova para Iguatú agora. Iguatú voltou, diferente do passado, a abrir portas para que as empresas pudessem se instalar. E essas empresas vão precisar de profissionais capacitados, habilitados, e com certeza esse caminho aqui, eu não tenho dúvida, que facilitará ingressar nesse mercado de trabalho. Então começa com 25 perspectivas de aumentado, eu estou percebendo pelas suas palavras, que existe essa possibilidade de chegar até 100 jovens. Essa primeira turma são 25, qualificam os 25, mas nós temos aí dois projetos, criando oportunidades para vir em Iguatú, e outro projeto, de outro programa também de qualificação profissional, que é chamado Primeiro Passo, que é um projeto do Governo de Estado, da SPS, Secretaria de Proteção Social. Então esses dois projetos juntos aqui, são quatro turmas de 25, ao todo dá 100 jovens, pelo menos até o final do ano. Mas óbvio que nosso trabalho será fomentar, aumentar e extingar para que venha muito mais. Muito bem, então aproveito a oportunidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com eles aqui, porque chegou aqui a nossa primeira dama também, Eliane Braz, boa noite, primeira dama, mas vocês já podem se retirar, e parabéns a vocês, que Deus abençoe a vocês, e aproveito a oportunidade. Começou com o pé direito, pode ter certeza, eu vou continuar aqui a entrevista com eles aqui. Você tem a oportunidade de um dia, numa empresa, chegar e você olhar, um de vocês olhar para mim, e disseram, não, eu estive naquele curso. Isso vai acontecer, pode anotar que isso vai acontecer. Vamos lá, deixa eu aproveitar aqui, mais para cá, não, perfeito, obrigado, obrigado Marquinhos, deixa eu passar para cá, porque eu sei que hoje, a gente não pode fazer essa transmissão aqui, sem falar do anúncio que o governador Camilo Santana, hoje fez, que colocou o Iguatu com benefícios, eu não sei com quem eu posso conversar aqui, com o senhor, o seu prefeito, com o deputado também, mas pronto, então, deputado, primeira dama, rapidamente, mas o senhor falou, na entrevista conosco na Rádio Jornal, Alex, vai sair, vamos recapiar da Vajota, até a sua Surana, e hoje, o governador Camilo Santana confirmou. Graças a Deus, eu acho que é uma parceria, esse trabalho, pedi licença Kelly, esse trabalho, essa primeira parceria começou, na nossa reunião, minha, do prefeito Ednaldo, com o governador, há pouco mais de 30 dias, 20 dias atrás, e foi um pedido do Ednaldo ao Camilo, que realmente está intrafegável lá, já foi feito tapa-buraco, é um enxuga-gelo, não tem mais como melhorar o que está lá, e ele já tinha autorizado, me ligou há 10 dias atrás, dizendo, está autorizado, vai começar, eu vou dar ordem de serviço, nós falamos ao vivo no seu programa, em primeira mão, para anunciar, essa conquista, e hoje, ele confirmou, lançou um pacote de obras, não na região, pacote de obras no Ceará inteiro, então, vai reformular a Malha Vieira do Ceará inteiro, e Iguatu foi contemplado, com alguns trechos, não só no município, no município, nós temos dois diretamente, que é de Vajota, a sua Surana, e do Antônico, do Quichelô, até o Cavaco, que pertence a Iguatu, mas de trechos de acesso, de trechos de acesso, como Quichelô Solonópolis, de quem vem na região, Iguatu, Vaz e Alegre, na outra localidade, na região de Umaria, aqui pertinho de Icó também, então, são trechos de acesso a Iguatu, que quem vem, qualquer lugar que venha, São Sebastião Tarrafas, então, que pega toda a nossa região, aqui também, no município de Jucaz, saindo da entrada da Canafístola, passando de São Pedro, até a Canafístola, me desculpe, da entrada da CE, São Pedro Canafístola, então, trechos de acesso da região, que serão requalificados, então, com certeza, a gente entende, que tem mais trechos, tem muita cobrança, como a Estrada do Alencar, a Estrada do Baú, nós não esquecemos não, vamos continuar cobrando, a Estrada do Alencar, eu quero, daqui a pouco, anunciar, junto com o prefeito também, foi outro pedido, o Camilo já sinalizou, já sinalizou favorável também, a gente, se Deus quiser, nos próximos dias, já diz uma data, e o prefeito vai dizer uma data aí, e vem muita coisa boa, se Deus quiser, e vem mais um pacote de obras, se Deus quiser, a gente tem aí, nos próximos 15 dias, mais uma conversa com o Camilo, para um pacote de obras, para Iguatu, do Governo do Estado, já se somando a todas as obras, como emenda do deputado Domingos Neto, projeto da CARF, recurso próprio que o município tem usado, então, como o Ednaldo falou, até o próximo ano, vai ser muita obra, para que Iguatu cresça, se desenvolva, que é o que nós queremos. Eu acho que tem que fazer a pergunta aqui, eu acho que todo mundo quer fazer, o senhor deputado, e também o senhor prefeito, lá na Vajota, começa quando? Porque o homem já anunciou, já está lá registrado, agora, quando é que a gente vai ver as máquinas, já atuando ali na região da Vajota, que é que eu estou recebendo perguntas, pelo Iguatu.net. É verdade, é um trecho, assim, peço até um pouco de paciência, para responder essa pergunta, eu estive hoje, em reunião, com o superintendente da SOP, por telefone, na verdade, é um grande pacote de obra, é um grande pacote de obra, que vai chegar, é o Ceará inteiro, o Sassurano está incluso no trecho, é o Ceará inteiro, mas nós estamos trabalhando, e eu quero dizer para vocês, até amanhã, a data, o horário que o maquinário chegará, em Vajota, irá até a SOP, o Ednaldo acompanhou de perto, todo esse trabalho, vem cobrando, a gente entende que, a gente sabe, não tem como começar o Ceará todo, são, acho que são mais de 100 frentes de serviço, no Ceará inteiro, não tem como começar tudo, mas todos serão feitos, nesse segundo semestre, agora que inicia, então, até setembro, todos estarão recuperados, então, o compromisso do governador, até setembro, tudo está pronto, óbvio que vai começar, é um trecho inicial, depois passa para outro, cada dia com sua agonia, mas a ordem de serviço foi dada, o dinheiro está em caixa, é só começar, que com certeza, nos próximos dias, a gente quer anunciar aqui, e estamos trabalhando, estamos trabalhando, a dica internamente aqui, estamos trabalhando para dar celeridade, nos trechos que beneficiam o Iguatú, trechos que beneficiam a região, como aqui, do Cavaco, de Soa Surana, de Jucaza, aqui pertinho, estamos trabalhando, é meu papel, enquanto deputado, puxar para que comece, para a nossa região. Muito bem, deputado, eu me parabenizo, porque eu sei que aí tem a sua pessoa, com as suas articulações, que conseguiu junto ao governo, trazer esses benefícios, mas eu sempre digo, prefeito, Eliane Bras também, está aqui, que surge uma nova política, aqui na cidade de Iguatú, não é só pela juventude, mas é a forma de agir, a forma de pensar, e a política de Iguatú, ela influencia a região, isso aí é fato, tem o senhor, querendo ou não, vai se tornando aqui também, uma liderança regional, naturalmente, sem posição, com trabalho, com articulação, tem o Edinaldo, que depois da última eleição, se tornou mais do que nunca, a maior liderança política, não só de Iguatú, mas em toda a região, é fato, não tem o que se discutir, tem também a Eliane Bras, é inevitável, nos bastidores que circulam, eu sei que não é o momento, me desculpe, prefeito e também Marcos, mas se discuta aí, que é o futuro também, desse grupo político que está formado, é por aí Edinaldo, é como você me disse hoje pela manhã, as ações são aqui de Iguatú, mas Iguatú é a capital do Centro-Sul, é a base de um trabalho político, de uma nova geração, que vai exatamente influenciar toda essa região, é esse pensamento de vocês? Eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, temos que ter essa concepção, nunca diga que você não pode, que você não é capaz, que não vai dar certo, porque eu tenho testemunho, e sou prova fiel, disse que nós não podemos nunca desistir, dos nossos ideais, dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos, então fazer gestão pública, fazer política, eu gosto porque é uma política que a gente faz, é uma política muito saudável, uma política que dá oportunidade, que faz com que as pessoas, aqueles menos favorecidos, que tenham oportunidade de ser inserido dentro da política, de ser inserido dentro de um mercado de trabalho, de uma gestão, e é isso que faz a diferença, quando você fala da questão do Marcos Sobreira, de Eliane, de outras pessoas, você está falando justamente do que se é provável, porque uma região, quando ela é unida, quando ela tem ideais, tem pensamentos novos, a tendência é crescer, nós temos vários exemplos, Alex, aqui na região do Cariri, quando tem muitos deputados federais, estaduais, prefeitos, eles quando chegam no período político, eles têm lá as suas adversidades, eles têm seus partidos, eles têm a maneira de trabalhar, mas quando passa, o que é que eles fazem? Eles se unem à busca de melhorias para a região do Cariri, por isso que o Cariri hoje é essa potência, porque existe esse comprometimento, e na região do Centro-Sul, ela faltava isso, por que é que eu digo que faltava? Porque agora é a nova maneira de fazer política, é a nova maneira de fazer gestão, não se pode mais trabalhar com a truculência, não se pode trabalhar mais com a arrogância de você ter o mandato.